Olá, começa aqui o Religare, conhecimento e religião. Hoje nós vamos começar uma série de dois programas sobre o tema cristianismo e cultura. Aqui comigo está o padre José Tolentino Mendonça, ele é teólogo, é biblista, ensaísta, veio de Portugal aqui para o Brasil e está conversando conosco. Muito obrigado pela sua vinda ao Religare. É uma grande alegria estar aqui convosco. O Religare você pode acessar através da nossa página, acesse www.tvhorizonte.com.br barra Religare. Neste endereço você pode acessar os vídeos das nossas entrevistas, entrar em contato com a nossa equipe, o que você pode fazer também através das redes sociais, basta buscar por Religare, conhecimento e religião. Padre Tolentino, sua experiência como escritor, como biblista, como teólogo, ensaísta, já é bastante conhecido do público brasileiro. Como é que é a sua relação com o Brasil? É uma relação que começou por uma surpresa. Eu fui durante muitos anos diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura em Portugal e tínhamos um site onde trabalhávamos muito conteúdos de pastoral da cultura, de evangelização da cultura e a primeira surpresa foi perceber que mais de metade dos visitantes e dos internautas eram daqui do Brasil. E de certa forma, a partir daí, foi-se estabelecendo uma ponte que passou também pela edição dos meus livros aqui no Brasil e através das parcerias universitárias, quer com a PUC Minas, quer com a FAZ e com outras universidades brasileiras, tem permitido, de facto, um intercâmbio, uma troca que me tem satisfeito imenso porque aprendo sempre muito com cada vinda ao Brasil. Hoje, quais são as atividades que o senhor desenvolve em Portugal? Em Portugal, eu trabalho fundamentalmente na universidade, sou vice-reitor da Universidade Católica em Portugal, sou também professor, dirijo o Centro de Investigação de Estudos no campo da teologia, tenho uma comunidade urbana, uma capela no centro da cidade de Lisboa, para lá de todo o acompanhamento do mundo da cultura, a escrita, a presença na vida e no cotidiano português. De maneira, é assim um pouco a minha vida. O senhor trabalha também no Pontifício Conselho para a Cultura no Vaticano? Sou um consultor do Pontifício Conselho. É, sobretudo, uma grande oportunidade para estar presente em fóruns de reflexão do que pode ser o caminho da Igreja no diálogo com o mundo contemporâneo. Sim. O senhor disse que a sua experiência poética está marcada pela experiência religiosa e que a sua experiência religiosa também está marcada pela experiência poética. Como se dá essa relação entre esses dois níveis de experiência? Eu gosto de dizer isso porque, muitas vezes, há pessoas que chegam à minha obra através da poesia e, à primeira vista, não percebem que eu sou padre ou sou um religioso e, quando descobrem, ficam muito espantados. E nas entrevistas que dou a propósito da minha obra poética, muitas vezes, agora já não tanto, mas, no princípio, os jornalistas perguntavam, mas como é que é possível ser padre e ser poeta? E parecia uma coisa muito estranha e muito inconciliável. E, no interior da Igreja, muitas vezes, também essa estranheza acontece. Como é que é possível um padre que é padre e ser também poeta, ter também uma presença no campo literário, no campo da criação? Então, não começamos mal, começamos com a mesma pergunta, não é? É uma pergunta que me prossegue há muitos anos. Mas, ao mesmo tempo, é uma pergunta muito funda em mim, muito profunda em mim. Porque eu sinto que há uma vocação só. Se calhar, quando se vê de fora, parecem duas vocações. Mas, na minha vida, na minha história, na minha biografia, na síntese que eu faço do meu trabalho, eu sinto que é uma coisa só. E que, no fundo, para mim, a experiência religiosa é inseparável de uma qualidade de palavra e de silêncio que também é necessária para a construção de um percurso poético. Sim. Sua preocupação é bastante focada no diálogo com a cultura, cristianismo e cultura. Hoje, penso que o grande desafio que se coloca à Igreja é, de facto, de olhar para a cultura como um campo de encontro, de aprendizagem e de anúncio do Evangelho. Que desafios encontra a Igreja nessa aproximação, nesse diálogo? São desafios enormes, mas que se podem traduzir em três. O primeiro é o desafio do conhecimento, do conhecimento mútuo. Eu penso que, hoje, o mundo da cultura ignora a tradição cristã, ignora o que é a praxis cotidiana, a sua simbólica, a sua imaginação, mas o contrário também é verdade. Há um grande distanciamento da Igreja em relação ao mundo da cultura. Então, o primeiro desafio é o desafio do conhecimento mútuo. Cada um dizer o que é, dizer o que busca, dizer o que procura, dizer a verdade que o habita. O segundo grande desafio é o desafio do cair o preconceito, fazer cair o preconceito. Porque muito do distanciamento é um falso distanciamento. Porque, na prática, aquilo que se vê é que é muito mais forte aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Eu penso, por exemplo, nessa iniciativa que o Pontifício Conselho para a Cultura, muito pela pessoa do cardeal Ravazzi, tem desenvolvido um pouco por todo o mundo, que é o Átrio dos Gentios, em que colocam crentes e não-crentes a conversar sobre grandes temas humanos e que marcam a agenda contemporânea. Aquilo que se vê é uma grande convergência, muito surpreendente, em tantos domínios que se diriam inconciliáveis. Ora, fazer cair o preconceito, eu penso que é uma urgência muito importante. E o terceiro desafio é não ter medo de fazer propostas. Não ter medo de pensar num itinerário comum, numa relação de amizade e de proximidade com o mundo da cultura e da parte do mundo da cultura em relação aos cristãos e à igreja. O senhor vê a igreja preparada e disposta a enfrentar esses desafios? Eu vejo cada vez mais. Eu sou de um otimismo à prova da bala. E eu acredito que cada vez mais há uma disponibilidade, há um desejo de parte a parte e também da parte da igreja. Eu vejo nas novas gerações, há uma curiosidade, há um interesse e uma perceção, no fundo, disto que o Papa Francisco lembra de uma forma tão veemente nesta sua última encíclica, Louvado Seja, que é, está tudo unido. O mundo é uma casa comum, como a cultura é uma casa comum. E o que nós temos de explorar são estas sinergias e estas ligações e penso que há, de facto, um outro espírito e uma outra possibilidade de fazermos um caminho comum. Sim. Além desses aspectos, o senhor identifica sinais concretos de um diálogo sem muitas reservas com a cultura contemporânea? Este exemplo que dei do Átrio dos Gentios é um exemplo magnífico, porque nós realizamos também este encontro em Portugal e tivemos de dirigir convites aos grandes criadores, aos grandes pensadores das diversas áreas do pensamento e da criação artística. Não tivemos uma única recusa. Isto é, para dialogar sobre aquilo que é o fundamental, mesmo as pessoas que nós diríamos mais distantes guardam no seu coração uma abertura. Um outro exemplo. Quando o Papa Bento XVI visitou Portugal, ele quis ter um encontro com os homens e as mulheres de cultura. Nós quisemos convidar toda a gente. Não reduzir o encontro ao encontro do Papa com os cristãos, mas quisemos que fosse com a pluralidade e a diversidade do mundo da cultura. Não tivemos uma única recusa a estar presentes neste encontro. O que mostra como, se calhar, o distanciamento é muito mais uma coisa mental do passado do que propriamente uma realidade. E, por isso, vale a pena apostar e vale a pena dar passos no encontro mútuo. Muito bem. Eu vou chamar o intervalo para a gente poder continuar a nossa conversa. O Religário de hoje aborda a temática do diálogo entre o cristianismo e a cultura e o Padre José Tolentino Mendonça é o nosso convidado. Um breve intervalo e voltamos já.